Estamos aqui com Oscar César Grando, um dos grandes nomes do nosso esporte de Santa Catarina no judô, atleta que ganhou 13 medalhas nos Jogos Desabertos, começou a sua carreira de ascensão nos anos 80, 13 medalhas, sendo 8 de ouro. Oscar, como foi que você iniciou a carreira no judô? Bom, eu treinava atletismo, com martelo, peso, e fui convidado a praticar judô, já adulto, de 18, 19 anos. E já na primeira semana de judô eu me entusiasmei com a modalidade de judô, com a linha do judô, com o valor educativo, com o valor filosófico, e também no aspecto da luta, do desempenho. E, como eu tinha uma boa base de atletismo, foi meio rápido a minha ascensão no judô. Então, já no ano dos Jogos Abertos, em 1980, em Jaraguá do Sul, eu peguei duas medalhas já nos primeiros Jogos Abertos. Tinha quantos anos, né? Nessa época tinha 22 anos. Então, uma coisa que eu comecei um pouco tarde, mas até então, na época, nessa década de 70, 80, o judô era mais adulto. Tanto é que nos Jogos Abertos só existia judô masculino e adulto. Não existia feminino, não existia joguinho, não existia olésico, não existia... Então, foi uma coisa que nós fomos criando depois. Então, assim, o judô, quando começou a praticar, assim, foi aquela questão de amor à primeira vista, gostou da filosofia do esporte. E abracei o judô dentro, até que até aí, um pouco depois, abandonei o atletismo como atleta, como técnico também, e passei a me empenhar só o judô. Passei a me ajudar o judô tanto na parte como atleta. Nós tínhamos um professor, o Sigeru Shogo, que era um japonês. E quando ele retornou para o Japão, eu, através de ser o mais velho, tendo mais uma liderança, eu continuei o judô, tocando o judô que ele tinha iniciado. E nós implantamos o judô dentro do Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis. Então, onde foi o judô de Florianópolis, cresceu. Isso foi em que ano? Isso foi em 1985. Em 1985. E quais os momentos que gostaria de destacar na sua carreira? Eu tenho vários momentos bons. Só tenho momentos bons. Eu acho que o judô, para mim, na minha parte profissional, foi sempre bom. Mas como atleta, eu acho que foram os Jogos Abertos de Joinville, de 1986, e uma equipe de Chapetó trouxe um atleta campeão pan-americano, em um velho original manete, 185 quilos, 2 metros de altura, para lutar para o Chapetó. Então, eu tive o prazer de fazer a final com ele, e consegui ganhar a final. Então, foi para mim a melhor vitória, que foi expressiva, foi significante, ganhar um atleta campeão sul-americano, vindo de São Paulo para lutar para outra cidade, e nós, da casa, ganharmos esse atleta, porque ele tinha que ser um gigante, no caso. Então, foi bem divulgado na época, foi bem marcante isso. Então, foi onde entusiasmei mais também. E aí, a turma lhe parabenizou pelo feito? Houve choro? Como é que foi? Não, aí, essa vitória foi em Joinville, eu fui carregado no ginásio todo, carregado, né, porque era assim, ela seria 10 contra 1 em termos de aposta, saiu na capa de todos os jornais, que na época a imprensa escrita fazia, saiu no Diário da Terência, na notícia de Joinville, a capa, nós no pódio, né, foi uma coisa muito emocionante, foi estimulante também. E me diga uma coisa, quais são os seus principais adversários, assim, dentro do tatame ali? Tinha, assim, aquela rivalidade, algum atleta que, geralmente, você se encontrava na final? Na época, o peso pesado passou vários adversários, mas eu lutava no peso pesado e no absoluto. Então, no absoluto tinha o João Carlos Maba, de Bumenau, que foi um grande campeão a nível internacional. E ele era meio pesado, então ele ganhava meio pesado, eu ganhava o pesado, depois do absoluto, geralmente era na final, e aí o Maba. Então, já nos primeiros jogos abertos, de 1980, em Jaraguá do Sul, a torcida era tanta, que tiveram que parar o campeonato, para que todo mundo se afastasse um pouco, porque era uma luta que todo mundo aguardava. E, infelizmente para mim, eu nunca consegui ganhar do João Carlos Maba. Ia para a final, empatava, perdia, nunca, sempre dava uma coisinha, a luta era uma luta acirrada, mas era o meu maior amigo de sempre e até hoje, entendeu? Era uma luta, saída da luta, nós temos amizade até hoje, porque ele é professor, pronto, também sonho, entende? A gente mantém o mesmo... E me diga uma coisa, o seu irmão, o Pipoca, na época que lutava, também tinha uns grandes rivais, eu acho que o Renildo... Não, o Renildo veio depois, o Renildo apareceu depois. Então, na época, o grande rival do Pipoca era o Chocolate, de Joaçaba, o Jorge, o Sebastião, que foi campeão há muitos anos. Aí, quando nós aparecemos, o Pipoca começou a ganhar dele, então, criava aquela rixa saudável e na hora do tatame pegava fogo e depois era tudo amigo. Como é que é essa história do judô? A família toda gosta do judô, porque tem você e teu irmão, dois campeões, jogos abertos, como é que é essa história? Esse deu é o seguinte, eu vim para Florianópolis, fazer faculdade de educação física, treinava 30 minutos. Você era de onde? De Porto Alegre. Porto Alegre. Eu vim porque tinha o meu irmão, Sérgio Grando, que na época tinha uma operação barriga verde, ele, politicamente, teve que se afastar do Brasil. Eu vim para cuidar das coisas dele, fiz bicho pular, passei. Aí, eu trouxe a Pipoca para morar comigo aqui em Florianópolis e, como a Pipoca tinha 14, 15 anos, vamos treinar atletismo, vamos treinar judô, vai ficar ocupado, que é o esporte que tem essa... A grande virtude do esporte é deixar a pessoa mais disciplinada, mais organizada. E, como mais velho, tinha que cuidar do meu irmão mais novo. Então, a gente começou com o professor Soko. Quando o Soko foi para o Japão, a gente passou... Como eu era professor do instituto, eu botei o judô dentro do instituto. Então, aí que começou a estruturação, que além da parte de ser atleta, de ser professor de ser técnico, eu me preocupei muito em estruturar o esporte dentro do Instituto de Estadual de Educação, criando a Associação Esportiva, oficializando o Departamento de Esporte dentro do Instituto, criando salas de treinamento, criando... Então, eu participei também em duas gestões do Conselho Estadual de Esportes. Então, a gente conseguiu normatizar muitas coisas, junto às federações, junto ao Estado, junto à Vesporte. Eu tive um envolvimento, além do envolvimento técnico, como atleta, e também nessa parte administrativa. Para poder a coisa andar, tivemos que pegar a frente nisso também. E até hoje, a gente continua lutando ainda nisso. Nós sabemos que o Oscar, como atleta de judô, foi um atleta de sucesso. E como é que foi essa experiência no atletismo? Não deu para ganhar nenhuma medalha? Como é que foi? Não, no atletismo eu ganhei muitas medalhas. Chegou a ganhar medalha? Eu não cheguei a ser campeão. Eu fazia somente martelo e arremesso de peso. E também fui técnico, de técnico para técnico. Eu caminhei várias vezes de fora nós. E como eu me formei em educação física em 1980, eu já antes era auxiliar técnico. E o judô eu só lutava. Eu só passei a ser técnico de judô e professor quando o nosso professor... Porque, como eu expliquei antes, o judô era só para adulto. Não tinha nutricionista. Então, quando nós voltamos no instituto, que a gente começou a criar para o feminino, para as crianças, e aí foi desenvolvendo toda uma nova temática do judô até o estilo de treinamento. Porque o nosso estilo era o estilo mais agressivo. Quando entrou na escola, nós mudamos o sistema de treinamento para ser uma coisa mais pedagógica. Queria agradecer ao Oscar César Grando por esse depoimento ao blog Memória Esportiva de Santa Catarina. Obrigado pelas palavras, obrigado pela sua história, obrigado por você fazer parte da história do esporte catarinense. Eu me sinto muito bem. Estou fazendo parte, fiz parte, continuo fazendo. Eu acho que todas as transições de técnico, de atleta para técnico, de técnico dirigente, isso deixou a gente sempre bem. Porque a gente não se afastou. Só mudamos de lado. E continuamos com o objetivo principal, que é oportunizar o máximo possível às crianças, aos estudantes, à prática do esporte, como estilo de vida, como motivação, com a formação do caráter do praticante. E eu agradeço. E eu acho que tudo que é feito em prol da educação é válido. Obrigado.